Música 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 Eu não sei a música, mas eu sei, então Música Olha gente, que legal Eu canto até há muito tempo E a gente nunca se encontrou Música 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 Eu poderia vir daquele lado? Música 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 A sua ali é aberta hoje? Oi? A sua ali é aberta hoje? Oi? A sua ali é aberta? Oi? A sua ali tá aberta? Oi? A sua ali tá aberta? Estou bem. Vai que vai no Baiazé, porque você espera a coisa em Baiazé. Vai, vai, vai. Oi, nunca. Não, não é agora? Não, nunca. Já vou lá naquele canal, lá naquele canal. Vamos embora, vamos embora. Onde você vai? Nunca? Fala. Você tem namorada? Namorada? Que namorado? Namorado. Ah, namorado? Eu tenho, frio. Você tem? Ah, não sei. Tava pra querer um negócio aqui no telefone aqui. Ah, tá de olho. Por que? Old man. Eu te chamo todas as vezes. Por que você acha que você tem um negócio aqui no telefone? Ah, é um bom homem. Ele está pesquisando muito. Ele está pesquisando muito. Ele está pesquisando muito. Pesquisando. Eu senti isso. Porque a forma como ele estava falando sobre o mundo. Ou a forma como ele estava com a informação de world affairs. A pessoa não pode ter essa informação. Entende? At esse âge. Eu acho que ele é um tipo de pesquisador. vai ficar na cabeça não vai ficar na cabeça não vai ficar no seu bolo nunca nunca cala a boca nunca cala a boca cala a boca nunca cala a boca cala a boca cala a boca vida eu estou fazendo vídeo por favor não tudo aqui fala isso então, é comum não problem eu vim da background hindi isso significa que eu preciso abrir minha cabeça para poder falar então é uma razão às vezes eu falo O português, mas vem como eu falo em inglês. Mas você está falando em inglês? Sim. Aqui você quer comprar algo? Aqui você quer comer. Oh meu Deus.